Você tem o dom para falar bem. Quando as pessoas me perguntam se falar bem é um dom com que se nasce, noto que, mais do que uma pergunta para esclarecer dúvidas, o objetivo é obter uma resposta afirmativa que as trancuilais. Ao discutir este tema, as pessoas procuram uma espécie de desculpa para suas deficiências de comunicação, pois, se apenas alguns poucos privilegiados nasceram dotados para falar bem, elas, as excluídas pela natureza, estão a salvo das possíveis críticas e tranquilas com sua consciência. Afinal, nada podem fazer para mudar o destino que lhes foi determinado já na concepção. No fundo já sabem a resposta, mas, como para a esperança sempre há lugar na fila, torcem para estar enganadas. Como já conheço o filme, fico em silêncio aguardando a próxima cena, que não falha, sabe o que é, polito, conheço algumas pessoas que falam muito bem e nunca frequentaram um curso de expressão verbal. Primeiro, quem é que garante que essas pessoas nunca frequentaram um curso de expressão verbal? Depois, frequentar um curso não é a única maneira de aprender a falar bem. Alguns, desde jovens, aproveitam as oportunidades e desenvolvem sua comunicação. Por tentativas, errando e acertando, aprendem a fazer apresentações eficientes. Outros, entretanto, na grande maioria dos casos, ou não encontraram circunstâncias favoráveis para se desenvolver, ou preferem se resguardar e não se valem das chances que surgem. Ocorre que erar enquanto se é jovem talvez não traga consequências para a imagem do orador-aprendiz, mas, após subir os primeiros degraus na hierarquia, um erro pode ser fatal, vindo a comprometer posições duramente conquistadas ou a interromper uma trajetória em ascensão. Nesse caso, como a posição hierárquica não permite erros elementares de comunicação, alguns passam a recusar convites para falar e a fugir de situações que os exponham, e deixam, assim, de aprender. Tive um aluno que, em sua apresentação na primeira aula, disse que passará a vida inteira fugindo e dando desculpas para não ter de falar em público. Só que as pessoas já não estavam mais acreditando nas suas histórias, e ele, então, tinha ido ao curso para aprender a falar é tornar suas desculpas mais eficientes. Nas situações em que, pela posição ocupada, os erros de comunicação não podem ser cometidos, a solução é buscar ajuda profissional e se aprimorar sem o risco de se prejudicar com os deslizes comuns ocorridos na fase do aprendizado. Também o jovem que prefere se preservar, ou que não encontra oportunidades para se desenvolver, pode garantir e abreviar seu aprendizado procurando orientação especializada. Sem contar que a luta pelos espaços profissionais hoje começa cada vez mais cedo, e a comunicação é um dos principais ingredientes para ser bem-sucedido. Todos nós aprendemos a falar. Você já observou como a aquisição da fala é natural. Algumas crianças começam um pouco mais cedo, outras, com idade mais avançada, mas todas, desde que não tenham problemas sérios que impeçam seu desenvolvimento normal, são estimuladas e aprendem a falar. Só que esse aprendizado quase sempre cessa nos primeiros estágios. Depois que as crianças aprendem a identificar os objetos mais importantes e a construir frases que traduzam o que pensam, em muitos casos são deixadas por sua própria conta. Se o aprimoramento da comunicação continuasse um pouco mais, com prática de leitura em voz alta, apresentações de improviso sobre diferentes temas, exposições planejadas de assuntos debatidos na imprensa ou de matérias escolares, todos, sem exceção, desenvolveriam suas habilidades para falar em público. E ninguém mais poderia dizer que falar bem é um dom natural apenas para alguns. A boa notícia é que nunca é tarde para continuar. O fato de o aprendizado ter sido interrompido não significa que não possa mais continuar. A qualquer época, independentemente da idade, todas as pessoas podem dar sequência a seu desenvolvimento e aprender a falar melhor. Mesmo porque, por mais drástica que tenha sido a interrupção, a evolução da fala não é paralisada completamente. O desenvolvimento pode não ter ocorrido da maneira ideal, mas de alguma forma ele caminhou. Você frequentou escolas, conversou com pessoas, enfim, esteve exposto à comunicação e aprimorou a fala. Agora é só continuar. O mais importante é ter consciência de que você já sabe falar, de que esse aprendizado está pronto. O que terá de aprender é a usar a palavra em situações em que talvez não esteja tão acostumado, como na frente de uma plateia, por exemplo. Para ter sucesso nessa importante empreitada, procure se comportar em frente ao público da mesma maneira como age no dia a dia. Aqui lhe sai do grande erro da maioria das pessoas, quando usam a palavra em público, mudam sua forma de ser e começam a agir de maneira diferente e a postura fica enrijecida, os gestos são executados com movimentos mecânicos, os olhos mostram aquele brilho de distanciamento, a voz adquire tom solene, o vocabulário é contaminado por expressões que até então só haviam sido encontradas no dicionário, mas nunca usadas para falar. Ora, como é que alguém pode pretender se sair bem em uma apresentação se assume postura e atitudes distintas daquelas com que está acostumado? Fica artificial, inseguro, e o resultado, de maneira geral, é muito deficiente. E depois a pessoa se lamenta por não ter o dom de falar bem. O que vou dizer agora é tão importante que, mais ou menos com as mesmas palavras, logo mais à frente vou falar de novo sobre o assunto, vá para a frente do público e procure se comportar como se estivesse diante de um grupo de amigos. Quanto mais você puder agir da maneira como se expressa quando está diante de pessoas com quem normalmente se relaciona, mais seguro e confiante irá se sentir e muito melhor será a qualidade da sua exposição. As palavras conhecidas, usadas nas suas falas cotidianas, fluirão espontaneamente, a postura será a correta, sem rigidez, os gestos identificarão e enfatizarão as informações importantes e estarão prontos para esclarecer as mensagens que foram apenas subentendidas. É, se você olhar para os ouvintes como olha para os seus amigos, dificilmente se mostrará distante. Faça pequenas adaptações. Falar em público nada mais é do que uma conversa animada, ou seja, deve continuar sendo uma conversa, mas uma conversa animada. Para que a fala tenha essa característica e seja própria para uma apresentação em público, ponha um pouco mais de energia em sua maneira de se expressar. Aumente um pouco o volume da voz, para demonstrar seu envolvimento e interesse pelo assunto. Torne seus gestos e sua fisionomia mais expressivos, para corresponder ao maior volume da voz e obter mais harmonia entre os diversos aspectos da comunicação. Procure deixar as pausas mais acentuadas, para que os ouvintes percebam melhor a importância das informações, tenham condições de refletir sobre elas e aumentem a expectativa sobre o que virá na sequência. Aumente a energia e a disposição na sua conversa à medida que a plateia se torna maior. Leve tudo para a frente do público sua presença de espírito, sua alegria, seu bom humor e seu estilo pessoal. Se souber fazer imitações, use essa habilidade de vez em quando. Proceda da mesma maneira se souber cantar, dançar ou contar piadas, histórias e casos interessantes. Enfim, aproveite e explore suas melhores habilidades. O que estou dizendo não é literatura só para motivar. Faço esse trabalho há mais de 30 anos e me emociono a cada dia ao constatar que pessoas que chegaram inibidas, desconfiando da sua competência para falar em público, depois de poucas horas, ao aprenderem a usar o que já possuíam de melhor na sua comunicação, tornarão-se confiantes e estimuladas para fazer apresentações diante das plateias. Sem mudar, apenas aproveitando o que já haviam desenvolvido ao longo da vida, superaram suas dificuldades e passaram a ser pessoas mais felizes. Seja você mesmo, use o dom natural que recebeu e tenha muito sucesso. Disse Bernard Shaw, a vida é como uma pedra de amolar, tanto pode desgastar-nos como afiar-nos, tudo depende do metal de que somos constituídos. Como controlar o medo para falar em público? Como surge o medo de falar em público? Se você sente medo de falar em público, seja bem-vindo ao clube e fique sabendo que ficará muito bem acompanhado, pois a maioria das pessoas está na mesma situação. Por outro lado, você não deve supor que se trata de um problema sem solução, estando condenado a viver com esse desconforto pela vida toda. Posso garantir, depois de ter orientado pessoalmente mais de 40 mil pessoas a falar em público, que não existe caso sem solução e que, se você seguir alguns conselhos bastante simples, passará a se apresentar em público com segurança e sem receio de que as pessoas possam censurá-lo ou criticá-lo. Porém, preciso alertá-lo de que não bastará apenas fazer planos e ficar sonhando em ser um comunicador eficiente e seguro. Você precisa arregaçar as mangas, ser determinado, trabalhar duro e atuar de maneira firme para aprender a controlar esse monstro que talvez esteja atormentando sua vida. Vamos lá, assuma esse compromisso com você mesmo e se transforme em uma pessoa confiante, que sente prazer em falar em público. O medo, apontado como o maior inimigo do homem por Emílio Mira Y. Lopes, um dos mais destacados estudiosos do comportamento humano, constitui o gigante negro um cujos tentáculos escravizam a vontade, limitam a criatividade, interrompem o desenvolvimento e o despertar das potencialidades. Nasce com o homem e às vezes abraça-o por toda a vida. Todos nós estamos sujeitos às investidas desse fantasma que quase sempre é apenas resultado da fabulação do nosso espírito. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos constataram que as pessoas têm até mais medo de falar em público do que de morrer. O medo é um mecanismo natural de defesa que foi aperfeiçoado pelo ser humano desde os tempos mais primitivos. Naquela época, por exemplo, quando as pessoas viam um raio caindo, com receio de ser atingidas, fugiam para se proteger. Com o tempo, o organismo foi aprendendo a se preparar para poder fugir mais depressa. Quando o homem via o raio caindo e ficava com medo, logo ocorria uma descarga de adrenalina que aumentava sua pressão sanguínea, fortalecia seus músculos e o preparava para uma fuga mais rápida. O fato é que nós herdamos esse mecanismo de defesa. Hoje, quando sentimos medo, sofremos uma descarga de adrenalina para que possamos nos movimentar mais depressa, enquanto ela vai sendo metabolizada. Só que, no caso do falar em público, sentimos medo, sofremos a tal descarga de adrenalina para que possamos nos movimentar mais rápido durante a fuga, mas não dá para fugir. Por isso, a adrenalina permanece um tempo maior no organismo e provoca a confusão que todos conhecemos, as pernas tremem, as mãos suam, o coração bate mais forte, a voz enrosca na garganta e até os pensamentos maravilhosos que eram tão claros antes de falar desaparecem diante do público. Agora que você entendeu o mecanismo do medo, fica mais simples compreender as suas causas na hora de falar em público. São três os motivos do medo de falar em público. Falta de conhecimento sobre o assunto. Se você não dominar o assunto, durante a apresentação estará sempre seguindo por um caminho desconhecido, com receio de esquecer algum dado importante ou até de que apareça alguém na plateia com conhecimento superior ao seu. Ao imaginar que esse fato possa mesmo ocorrer, entra em funcionamento o mecanismo do medo e, como consequência, a descarga de adrenalina para proteger você. 2. Falta de prática no uso da palavra em público. Se você não tiver experiência no uso da palavra em público, estará desenvolvendo uma atividade desconhecida diante da plateia e ficará apreensivo com a hipótese de fazer mal esse trabalho, pois, se você não se apresentar bem, sua imagem também poderá ser prejudicada. Com receio de que o resultado possa ser esse, mais uma vez entra em funcionamento o mecanismo do medo liberando a adrenalina para proteger você. 3. Falta de autoconhecimento. Provavelmente você não se conhece. Principalmente quando está diante de uma plateia, não sabe mesmo quem você. Como todas as pessoas, é quase certo que você tem internamente dois oradores distintos, um real e outro imaginado. O real é o verdadeiro, aquele que as pessoas veem efetivamente. O imaginado é fruto da sua imaginação, aquele que você pensa que as pessoas veem quando fala. Esse orador imaginado é construído principalmente pelos registros negativos que você recebeu os momentos de tristeza, de derrota, de cerceamento que passou ao longo da vida. Esses registros formam uma autoimagem negativa, distorcida, diferente da imagem verdadeira que você possui. O orador imaginado se apoia nessa autoimagem e, por isso, normalmente é também muito negativo. O resultado, muito provavelmente, é você ficar preocupado com as críticas e julgar que as pessoas estão censurando sua apresentação. Temendo estar passando por essa situação, fica com medo e, mais uma vez, a adrenalina surge para defender você. Como combater o medo de falar em público? Conhecendo as causas do medo de falar em público, fica um pouco mais fácil encontrar o caminho para combatê-lo. 1. Conheça o assunto com profundidade. Conheça sempre muito bem o assunto que irá apresentar. Saiba muito mais do que deverá expor se precisar falar durante uma hora, prepare pelo menos uma hora e meia ou até duas de fala a respeito da matéria. É preciso que sobre assunto, para que você tenha tranquilidade e fale com confiança. Saiba também organizar a sequência da apresentação. Divida sua exposição em quatro ou cinco etapas e tenha consciência das informações que deverão compor cada uma delas. Conhecer e dominar a sequência da apresentação dá mais confiança e ajuda a dominar o medo. Para que você compreenda bem até que ponto poderá ter liberdade para elaborar a mensagem diante dos ouvintes sem comprometer sua tranquilidade, analisei este quadro. O palestrante preparou sua apresentação com todo o cuidado, efetuou completa pesquisa nos seus livros, arquivos e anotações. Não esqueceu um detalhe sequer. Ao revisar o trabalho, concluiu que ali não caberia nem mesmo uma vírgula, nada mais poderia ser acrescentado. Porém, ao expolo diante do auditório, verificou que estava enganado, faltava algo na sua mensagem. Enquanto falava, lembrou-se de um fato que ilustraria o assunto de forma mais simples e objetiva. Situações como essa que descreve são muito comuns. Quase sempre o palestrante complementa sua exposição com observações feitas no próprio ambiente do auditório. Um simples gesto ou comentário dos ouvintes pode dar a quem fala a oportunidade de perceber aspectos que não poderia imaginar sozinho, afastado desse clima repleto de motivações. Essas observações, feitas a partir dos fatos ocorridos no próprio ambiente, são excelentes porque dão atualidade e propriedade à fala, demonstram que a mensagem está sendo construída exclusivamente para aquele momento. Porém, embora saiba que esses fatos sejam positivos e ocorram com frequência, não espere que a Tribuna 2 seja a sua única fonte de inspiração. Você controlará o medo de falar na frente das pessoas se souber exatamente o que vai dizer. Apresentar um assunto que não foi convenientemente preparado é o mesmo que andar por um campo minado, temendo a cada passo encontrar uma bomba. Se ocorrerem novas ideias enquanto estiver falando, ótimo, acrescente-as à mensagem e transmita-as aos ouvintes. Agora, deixar de se preparar, esperando que elas apareçam diante da plateia, além de tirar sua tranquilidade, é um risco que deve ser sempre evitado. 2. Pratique e adquira experiência. Aproveite todas as oportunidades para se apresentar diante das pessoas. Faça perguntas nas palestras a que assistir, aceite convites para expor trabalhos escolares, apresentar palestrantes, dar avisos, enfim, sempre que tiver chance de falar em público, mesmo que se sinta constrangido, vá em frente e fale. Você precisa de prática para ter segurança e combater o medo. Lembrar-se de quando começou a aprender a dirigir. Jamais nos esquecemos dessa façanha. Eram muitos detalhes simultâneos. Para mudar a marcha não poderíamos nos esquecer de pisar no pedal da embreagem, de ao mesmo tempo olhar para o espelho retrovisor, ligar a seta para indicar que iríamos entrar à esquerda ou à direita, pisar de leve no freio, segurar o volante com as duas mãos, como era possível, se uma estava na alavanca de câmbio para mudar a marcha e a outra ligando a seta, e ainda tomar cuidado com os nossos inimigos motoristas, que pareciam ter vontade de dar uma batidinha no nosso carro. Ufa! Chegávamos até a sentir inveja dos outros, que andavam com seus veículos despreocupadamente, como se todas aquelas manobras não existissem. Com o passar do tempo, fomos superando esses obstáculos. Começamos a agir com tanta naturalidade que às vezes esquecemos que estamos dirigindo. Mudar a marcha, ligar a seta, frear tornarão-se uma brincadeira que fazemos automaticamente. Para falar em público, o processo é o mesmo. No início, você não sabe se deve gesticular com o braço direito, com o esquerdo, com os dois, se olha para o auditório, se pensa no que vai falar, ou se fala sem pensar. Nessa fase você está agindo com a atenção concentrada em cada detalhe, timidamente. A partir do momento em que as suas atitudes forem impulsionadas pelos reflexos adquiridos pela prática, você se sentirá como um velho motorista, despreocupado, natural, confiante. Dificilmente você perceberá essa transformação. De repente, seu orador imaginado está robustecido e você nota que o medo de falar já está controlado, e até irá rir quando se lembrar daqueles temores que durante boa parte da vida estiveram ao seu lado. 3. Identifique suas qualidades. As pessoas têm, geralmente, bastante facilidade para identificar os defeitos que possuem, mas muita dificuldade para falar das suas qualidades. Por isso, aprenda a conhecer seus pontos favoráveis. Veja se você tem boa voz, bom vocabulário, boa expressão corporal, presença de espírito, humor, raciocínio bem ordenado, enfim, descubra suas qualidades de comunicação e encontre, a partir delas, segurança para falar. Quando a confiança começará a aparecer, pelo conhecimento e consciência dos aspectos positivos da sua comunicação, as qualidades letantes encontrarão caminho livre para o seu aperfeiçoamento e começaram a adicionar gradativamente um reforço ao conjunto da sua expressão verbal. A experiência demonstra que, nessa fase, os defeitos e as falhas começam a desaparecer ou a perder importância, devido ao seu enfraquecimento e ao significativo robustecimento da personalidade. Nem sempre esse processo é rápido e simples. Às vezes exigem-se anos até que ocorra uma completa transformação, pois o orador imaginado foi construído dia a dia durante toda a vida e fixou-se de tal forma na mente que é necessário muita persistência para modificá-lo. Além de aprender a identificar suas qualidades, acostume-se a não pintar o diabo mais feio do que ele é. De vez em quando as pessoas criam fantasmas e passam a acreditar que eles existem mesmo. 4 – Quando o medo aparecer, encarió normalmente e controle seu nervosismo. Como vimos, você não é o único que sente medo de falar em público. Os palestrantes mais traquejados, embora não demonstrem ou até mesmo não confessem, de vez em quando são atacados pelo mesmo inimigo. Muitos deles, ainda que declarem não sentir receio de falar em público, traem-se pelo empalidecer das faces, pelo tremor das mãos, pela movimentação desordenada das pernas e por outros indicadores da presença do gigante negro. Portanto, não se surpreenda nem fique desesperado quando o medo surgir, como se ele fosse uma grande novidade. Esteja consciente de que ele poderá aparecer, mas saiba também que, logo após os primeiros momentos, assim que você pronunciar as primeiras palavras, o excesso de adrenalina começará a desaparecer e você irá se sentir mais calmo e confiante. O medo pode e deve ser controlado. Esteja certo de que, com o tempo, se você se propuser a combatê-lo com disposição, ele perderá a batalha para a sua experiência e tranquilidade. Acredite, muitas pessoas que hoje você admira enfrentaram e superaram as mesmas dificuldades. 5 – Tenha uma atitude correta e não adquira vícios. Como renomados psicólogos estudaram profundamente o significado dos gestos, hoje podemos perceber com pequena margem de erro o que as pessoas estão sentindo ou pretendendo, sem ouvirmos delas uma só palavra, isto é, apenas analisando a linguagem do corpo. Considerando-se que normalmente os gestos são inconscientes, você poderá ser traído por eles, pois, sendo observados até por leigos nesse campo da psicologia, os gestos conseguem transmitir o que se passa no íntimo. Então, vigiar o comportamento do corpo é instruí-lo a não refletir os seus receios, além de ser uma técnica correta de combatê-los. Ao caminhar para a frente do grupo, demonstre por meio de sua postura um comportamento seguro e confiante, faça-o sem hesitar. As pessoas ficarão interessadas em ouvir um palestrante que passa a atitude de alguém resoluto e equilibrado. Com o tempo, você estará tão acostumado a comadar seu corpo que acabará agindo naturalmente, adquirindo e transmitindo sua confiança. Vigie também suas atitudes e saiba que botões do paletó, bolsos, lápis, giz, folha de papel, fio do microfone não poderão lhe oferecer segurança. Já observou quanto os palestrantes procuram acalmar-se mexendo nos botões do paletó ou colocando as mãos nos bolsos? Pensar que agindo assim o nervosismo desaparece é um engano. Poderá tornar-se uma péssima mania, e corre-se o risco de desviar a atenção dos ouvintes, que durante todo o tempo precisam ficar concentrados nas suas palavras. Acostume-se desde o início a não colocar os cotovelos sobre a mesa ou sobre a tribuna, a não segurar objetos, a não se apoiar com frequência horas sobre uma perna, horas sobre a outra. Essas são fugas que só poderão atrapalhá-lo. Enfrentando conscientemente e sem artifícios o problema do medo, você irá controlá-lo mais rapidamente. Desde que não se transforme em vício, pouco antes de se dirigir à tribuna descarregue o excesso de tensão apertando as mãos. Mas faça isso apenas uma ou duas vezes, ou poderá chegar diante do público com essa atitude, demonstrando que está nervoso. Se, ao começar a falar, sentir algum tipo de hesitação na voz, procure manter a calma e não se desespere, pois com um pouco de equilíbrio e paciência será possível contornar a situação. Principalmente o nervosismo dos primeiros instantes deixa a voz enroscada na garganta, e cada frase passa a ser pronunciada com dificuldade. Se você entrar em pânico, perderá o controle e aumentará ainda mais sua intranquilidade. Tossir, pigarrear, além de ser desagradável aos ouvidos da plateia, não resolve o problema, ao contrário, poderá agravar-lo. Se ocorrer um desequilíbrio vocálico quando estiver falando, procure ficar o mais tranquilo que puder, respire controladamente, sem deixar que os ouvintes percebam, claro, e, em seguida, é provável que sua voz volte ao estado normal. Se puder, tome um pouco de água, é um santo remédio para soltar a voz. O medo não desaparece. Você poderá combater e dominar o medo de falar, mas, provavelmente, ele sempre estará por perto. Com a aplicação dessas recomendações que acabei de passar, você reduzirá o excesso de adrenalina e ficará mais tranquilo para falar. A adrenalina em menor quantidade poderá se transformar em energia positiva, que o ajudará a falar com mais envolvimento e emoção. Ao final, quando já tiver trabalhado duro na conquista da segurança, se sentir ainda certo o nervosismo antes de falar ou mesmo quando estiver falando, não se preocupe. Isso é normal e ocorre com quase todos os palestrantes, até com os mais experientes. Faça desse sintoma outro fator de apoio ao seu sucesso na arte de falar, que, aliás, o nervosismo para a força da sua comunicação, distribua-o entre a vibração e a emoção das suas palavras e torne sua mensagem mais convincente. Assim, o nervosismo remanescente estará colaborando para conquistar a mente e o coração dos seus ouvintes. Fale principalmente com a energia da verdade do seu coração, traduza em palavras apenas suas convicções mais profundas, pois elas colocarão um escudo protetor contra o receio e poderão trazer à superfície todas as ideias que desejar transmitir. Coelho Neto, grande escritor brasileiro, deixou um magnífico exemplo da importância desta convicção interior. Ocupando a cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras, coube-lhe a responsabilidade de saudar Mário de Alencar, que ocuparia a cadeira número 21, no lugar de José do Patrocínio. Nessa saudação, conta o autor de A Conquista que, certa noite, no Teatro Lucinda, no de Janeiro, encontraram-se dois extraordinários oradores, José do Patrocínio e Silva Jardim. Eles, que haviam lutado lado a lado em defesa da causa da abolição dos escravos, agora eram adversários, porque Silva Jardim se apaixonara por um novo ideal, a causa republicana, que ia contra a linha de pensamento de José do Patrocínio. Silva Jardim falou inicialmente e entusiasmou a todos quantos o ouviram, pela elegância e firmeza da sua comunicação, temperada com envolventes doses de ironia. Quando chegou a vez de José do Patrocínio, ouviu-se uma palavra hesitante e tímida, saída de uma figura apagada, quase medrosa, que lanceava com um olhar indeciso o auditório agitado. Já se pronunciavam as primeiras vaias na plateia. Não era o tribuno fogoso dos grandes dias, relata Coelho Neto, mas um vencido que se rendia de rastros aos pés do adversário. Prestes a ser derrotado, sem que ninguém esperasse, veio, de repente, entre um tartamudiar e outro de suas palavras, uma frase áspera do alto de uma das torrinhas do teatro, que cruzou o espaço e bateu como uma chicotada no rosto do tribuno, cala a boca, negro. Coelho Neto descreve com detalhes o momento da reação. Patrocínio bambiu, tremeu, acenderam-se-lhe os olhos, as narinas entraram a aflar sofregamente como se farejassem com raiva, o seu corpo pôs-se a oscilar como zimbrando em marita, e o gigante reapareceu formidando, o verbo explodiu como raios de uma nuvem negra carregada de procela. Ó. Esse discurso, o apelo à voz anônima, à voz covarde, ao silvo da víbora e, por fim, a resposta esmagadora à Silva Jardim, a reabilitação do caráter pela gratidão do patriota e pelo amor ao pai. O povo ergueu-se, e as mesmas vozes que, minutos antes, o haviam apupado, aclamaram-no com delírio. A derrota mudou-se em triunfo e foi por entre alas que atroaram aplausos, através de uma oração estupenda, que Patrocínio deixou o teatro onde estivera tão comprometida a reputação da sua eloquência arrebatadora. 3. Patrocínio soube depois que Paula Ney, um dos seus pares mais fiéis, foi quem havia propositadamente pronunciado aquelas palavras para mexer com seu bril e arrancar a fúria adormecida da verdade interior. Que tipo de palestrante você deseja ser? Você poderá tornar-se o palestrante que desejar ser. Se limitar seus objetivos a um plano inferior, trabalhará apenas para atingir esse patamar, mas, se elevar suas aspirações, determinando para si mesmo um aperfeiçoamento elevado, esta será sua conquista. Nem todos desejam transformar-se em palestrantes excepcionais, alguns querem apenas comunicar com segurança e clareza as mensagens que precisam transmitir nas reuniões da empresa ou nos contatos sociais com amigos e familiares. Em qualquer circunstância, tudo dependerá do objetivo estabelecido para seu aperfeiçoamento. Não foram poucos, entretanto, aqueles que nos procuraram para melhorar apenas em alguns pontos sua comunicação, mas, a partir dos primeiros treinamentos, quando passaram a se conhecer melhor e verificaram que possuíam condições de ir muito mais adiante, reformularam seus objetivos iniciais e se atiraram com sucesso ao aprendizado desta empolgante arte, a arte de falar em público. Como se preparar para enfrentar a tribuna? A apresentação não começa na tribuna. Antes mesmo de você pronunciar a primeira sílaba da oração, o auditório já estará observando atentamente todas as suas atitudes. Verificará suas reações quando estiver sentado, aguardando o momento de falar, identificará no seu jeito de andar se é tímido ou seguro, e até mesmo o tipo de roupa que resolveu usar para a ocasião. Todos querem saber como se comporta aquele que terá a missão de lhes transmitir a palavra. Antes de falar, fique observando detalhadamente tudo o que ocorre no ambiente, mas demonstre nas suas reações o ar de alguém verdadeiramente interessado, e não o de um exigente astro que inspeciona os preparativos da recepção. O auditório reconhecerá na sua atenção uma estreita identidade com seus anseios, tornando-se, com isso, mais dócil e benevolente para ouvi-lo. Essas observações preliminares ainda irão lhe proporcionar a possibilidade de descobrir boas circunstâncias que, por sua vez, poderão ser utilizadas na apresentação, o que a tornará mais interessante, considerando que possuirá no conteúdo fatos nascidos espontaneamente, diante da assistência. Além disso, você conseguirá relaxar mais as tensões, que sempre pressionam nessas oportunidades. Agindo assim, não haverá tempo de se preocupar com as frases preparadas para sua exposição. Na verdade, rememorá-las nesses instantes que antecedem a fala poderia torná-lo preocupado e com receio de esquecer uma ideia ou determinado termo. Essa descontração é também importante porque alivia a rigidez do semblante, que funciona como uma espécie de retrato do seu interior. Quanto mais liberada e simpática a fisionomia, mais próximo estará dos ouvintes. Ao se dirigir à tribuna, faça-o com determinação, demonstre confiança no andar e convicção na postura. A plateia o respeitará na certeza de que você abordará uma boa mensagem. Ao se levantar, tenha calma e cuidado e dê os últimos retoques na roupa antes de caminhar, como abotoar o paletó, endireitar a gravata, colocar as abas dos bolsos para fora, etc. Certa vez, numa importante solenidade, presenciei um fato que me motiva a fazer esse tipo de sugestão. Um dos participantes, ao ser chamado à tribuna, atendeu ao convite prontamente e, na pressa, tomado pelo nervosismo, abotou o botão do colete na casa do botão do paletó. Sua mensagem tinha bom conteúdo, mas não é preciso dizer que os ouvintes quase estendendo o rosto para disfarçar o riso. Ao chegar à tribuna, acomode as folhas com as anotações que porventura tenha levado, acerte a posição do microfone, se houver, olhe rapidamente para todas as pessoas e, se o assunto permitir, esboce um sorriso sincero e amigo. O padre Vasconcelos, um dos oradores mais extraordinários que conheci, disse que o sorriso tem o poder de abrir um campo magnético onde todos entram sem resistências, dobrando-se à vontade de quem fala. Torna a presença do comunicador emoldurada na irresistível força da empatia. Não hesite, sorria, mas faça-o com o coração.